Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, são seis horas em ponto horário de Brasília, desta quarta-feira, hoje, dia treze de março de dois mil e vinte e quatro. Muito bom dia, paz do Senhor a você, nosso irmão, a você, nossa irmã, aos irmãos que estão no Brasil e também aos que estão no exterior. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Culto de Madrugada pela Rádio Manaim. Uma alegria para nós saber que você já está conectado, sintonizado, atento e no melhor lugar deste mundo, que é aos pés do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo vê. E eu já quero convidar você para que, nesta manhã, estejamos todos juntos. Você daí, nós, os pastores daqui do estúdio da Rádio Manaim, na mesma comunhão, em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Conosco, nesta manhã, os pastores Adriana Erlacher, Wagner Carvalho, Daniel Firmino e pastor Enéas Barbosa. O texto que será trazido nesta manhã está no Velho Testamento, livro de Deuteronômio, capítulo trinta e um, versículo oito. Quero convidar o pastor Wagner Carvalho a realizar o clamor e, assim, iniciarmos o nosso Culto de Madrugada desta quarta-feira. Pastor, bom dia. Paz do Senhor. Nós saudamos a todos que participam conosco deste culto com a paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar nesta hora, orando ao nosso Deus, clamando ao Senhor. Feche seus olhos. Pai amado, nós clamamos a Ti, confiados no poder, na vida que há no sangue do Senhor Jesus. Suplicamos, Senhor, a bênção de perdão, de libertação, que a nossa comunhão seja renovada contigo e que a Tua presença, Senhor, se faça real ao lado, ao redor de cada um que participa conosco deste culto de madrugada. Opera a Tua bênção, que as nossas orações, Senhor, cheguem diante do altar da Tua graça e que o Teu poder seja manifesto. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Oh, que sangue poderoso Oh, que sangue cheio de virtude Sangue que por nós foi derramado Que nos dá pleno verdade Comunhão, total libertação Vendo as barreiras do pecado Mandamos a Ti, Senhor, pelo poder que há Sangue que por nós foi derramado Sangue que por nós foi derramado Para pedir o Teu perdão E total libertação E total libertação Vamos a Ti, Senhor, pelo poder que há O sangue que por nós foi derramado O sangue que por nós foi derramado Para pedir o Teu perdão E total libertação E total libertação Nosso Deus Nosso eterno Pai Nós louvamos Ao Teu nome Já nesta manhã Glorificando ao Senhor Pela vida Pela presença real Pela presença real do Senhor No nosso meio Em cada lar Na vida de cada um daqueles Que estão nos ouvindo Nesta manhã Glória a Deus Nós Te louvamos Pela operação Maravilhosa do Teu Espírito Santo Senhor, nós Te louvamos Pelas respostas de oração Quantos que estão Senhor colocando as suas vidas Diante do Senhor nesta hora E quantos que tenham certeza Que o Senhor há de operar Uma grande bênção Por isso nós Te louvamos Porque grande é o Senhor Poderoso é o Senhor Seja louvado o Teu nome Assim por tudo Em nome do Senhor Jesus Agora nós vamos iniciar As nossas intercessões Neste mês em especial Estamos orando E as nossas crianças Intermediários E adolescentes Pai amado Nós oramos a Ti E suplicamos a Tua bênção Pela assimilação De todo o ensino Da doutrina Que tem sido o Senhor Dada, entregue Às nossas crianças Intermediários Adolescentes Ali na escola bíblica Dominical Que a cada dia Senhor Os nossos filhos Possam crescer Na graça No conhecimento Do Senhor Na revelação Do Teu Espírito Para que Possam Desfrutar De experiências Profundas Contigo Que todo o ensino Seja prático Para a vida Das nossas crianças Oramos Senhor Pelas crianças Intermediários E adolescentes Que estão também Enfermos Que a Tua mão De poder Se estenda Sobre eles Cura Senhor Repreende Toda Toda infecção Toda enfermidade Pai que eles Possam desfrutar De saúde Física Também Aqueles que estão Internados Acamados Visita Senhor Com a Tua bênção Nesta manhã Oramos em nome Do Senhor Jesus Nós também Senhor Intercedemos A Ti E numa bênção Para que O Senhor Possa estar operando O futuro Das crianças Termediárias E adolescentes Como servos Do Senhor Que possam Sempre Crescer A Deus Debaixo Da Tua proteção Que possam Entender Projeto de obra E permanecer Na Tua presença Também intercedemos Pelo seminário Que será realizado Todo esse mês As crianças Termediárias Adolescentes Ó Deus Que esse mês De março Seja mês De experiências Na evangelização No convite No ensino Doutrinário E também Lembramos Até mesmo Das professoras Que estarão Ali ministrando As aulas Louvor Gestos Que haja o cuidado Do Senhor Abençoa Senhor Cada igreja Que venha ter A sua experiência Experiência Que o Senhor Pode estar operando Ó Deus Pedimos assim Em nome de Jesus Amém Nós oramos também Senhor Deus Mais uma vez Quando nós apresentamos Mais uma vez O Senhor O trabalho Senhor Com as crianças As classes Até mesmo De ascensibilidade Nós oramos Para que o Senhor Possa Dar Uma bênção Em tudo Mas que principalmente Que vidas Possam ser alcançadas Lares Lares Senhor Que haja salvação De vidas Senhor E que assim De uma forma Grandiosa Vidas Senhor Possam se render Aos seus pés Oramos também Senhor Por aqueles irmãos Senhor Que tem os lares Divididos Quantos que estão Orando Senhor Alguns meses Alguns anos Mas nós oramos Ao Senhor Para que possa Completar Os lares E que assim Senhor Possa haver Resposta De oração Opera No meio Dos lares Das famílias É a nossa oração Em nome de Jesus Amém Senhor Senhor Nosso Deus Nós intercedemos Também Pelos convites Que serão feitos Senhor Que tenha Salvação De vidas No nosso meio Que muitos visitantes Possam ir Senhor No dia Do seminário Que os convites Senhor Possa aquecer Cada coração Eles possam ter O desejo De te conhecer Senhor O desejo De conhecer A tua palavra De conhecer Esse vivo E maravilhoso Caminho Repreenda Toda e qualquer Dificuldade As situações Difíceis Nas cidades Mas que Senhor Neste mês Possa ter Uma grande Benção De salvação De vidas No nosso meio Nós intercedemos Assim Em nome do Senhor Jesus Amém Agora você que está em casa Você vai colocar Diante do Senhor A sua oração A sua necessidade Pessoal Porque é momento De oração Pessoal Amém. Meus amados, convido a todos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8, que nos diz assim, O Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti. Ele será contigo, não te deixarás, não te desamparará, não temas, nem te expandes. Meus amados, aqui Moisés fala a Josué cinco conselhos. Josué é aquele que faria herdar a terra prometida, Canaã, o seu povo seria aquele que iriam herdar. E ele seria ali aquele que ajudaria, que conduziria. Moisés ficou por ali e aqui Josué, ele começa a assumir aquela responsabilidade. Meus amados, profeticamente, também como igreja, nós temos que fazer aquilo que é a orientação do Senhor. A igreja é onde o corpo é aqueles que vão herdar também a Canaã Celestial, não mais terrena, mas a Canaã Celestial. E os cinco conselhos que o Senhor dá é algo maravilhoso para a nossa vida. E o primeiro diz assim, o Senhor é aquele que vai adiante de ti. Então, quem é que vai adiante de ti? Quem é o caminho? O caminho é o Senhor Jesus. Ele será contigo, fala da eleição do Pai, o Pai que nos escolhe. E não te deixará, nem desamparará, fala do Espírito Santo. É aquele que não desampara, aquele que está sempre ao nosso lado. E a palavra fala desse sucesso, desse desafio, de herdar aquilo que o Senhor colocou como um objetivo final. Assim também, como igreja, estamos lutando e recebendo do Senhor todo o conselho. Você que começou o seu dia, um grande desafio. Qual é o desafio hoje? É o desafio da vida. É o desafio de permanecer servo do Senhor. É o desafio de estar preparado para o arrebatamento. Jerusalém, Canaã está aí, à frente. Canaã Celestial, a terra prometida, está à frente, estamos perto. Mas aquilo que o Senhor tem nos dado é maravilhoso. Porque Ele tem nos dado nessa hora o mistério. Ele tem nos dado a revelação. E assim vai fazer com você nesse dia. E o primeiro conselho é, o Senhor vai adiante de ti. Os gigantes, as terras, as montanhas difíceis, o deserto, quantas batalhas. Mas, ó, o Senhor vai adiante. É só seguir no caminho. Hoje tem grandes desafios? Tem. Senhor, vai adiante de mim. Faz, Senhor, como Moisés falou para Josué. Faz assim, Senhor, também com a igreja, comigo nesse dia. Vai adiante de mim. Vai, Senhor, para que eu possa seguir diante das trevas, diante das dificuldades, os caminhos difíceis. Mas o Senhor vai ser a minha referência hoje. A referência da vitória. O Senhor será contigo. Meu amado, a sua vida está escrita por aquele que é autor e consumador da nossa fé. É o Senhor, é o Senhor que será contigo. O Senhor que vai estar junto com você nas batalhas. Foi Ele que te escolheu. Às vezes, o que você está passando, você acha que é castigo. Não. O Senhor te escolheu para isso mesmo, para você ser vitorioso, para você enfrentar. Ele não te deixará. Meu amado, o Espírito Santo não te deixa diante das grandes batalhas. Às vezes, você está numa batalha no hospital hoje, numa enfermidade. Ó, o Espírito Santo, Ele não te deixa. Ele está guardado. Você está junto dEle. O Espírito Santo está à frente, tomando todas as coisas, as necessidades, as situações. É Ele que está. Não te desamparará. O mundo tem desamparado o homem. Até mesmo o cristianismo tem desamparado o homem. Mas o Espírito Santo, Ele não desampara. Ele não deixa você para trás. E a palavra do Senhor, não temas nem te expandes. Diante das grandes provas, confia no Senhor. O Senhor está te dando a poção de fé hoje. Josué foi um homem com muita fé. E o Senhor, nessa última hora, como igreja, Ele derrama a sua fé. Aquilo que é dEle. Vontade dEle para a sua vida. Que o Senhor possa te dar hoje uma grande vitória. Que você possa ter a mesma força que Josué teve ali para herdar Canaã. Você possa ter a mesma força hoje para herdar a vida eterna. Para herdar a vontade do Senhor. Porque aquilo que o Senhor preparou, ninguém vai tirar. A todos, a paz do Senhor Jesus. Em teu nome dizemos, Senhor. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus. O amor de Deus, nosso eterno e maravilhoso Pai. As santas, doces e eternas consolações do Espírito Santo. Seja com todos vós, agora e para sempre. Amém. Amém.